Vou cantar Finalmente Finalmente muito especial pra gente Tamo aqui apresentando uma nova formação aqui na nossa cidade E uma apresentação muito especial pra quem vai dedicar essa música A Alice, filha do Marcelo Filme Só pedir a prazer também Prazer também Me ajuda a cantar Você apareceu Com nada E você mexeu demais Amigo Amigo Não quero ser só mais Amigo E você nunca me ouvir Amigo 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 É ser o lugar de nós Pra dizer adeus, pra dizer jamais É ser o lugar de nós Pra dizer adeus, pra dizer jamais É ser o lugar de nós